Eu fui pobre, não me lembro, não me lembro. Eu sou rica! Vamos de confraternização da equipe Ana Teles. Esse vídeo tá incrível, gente. Acompanha tudinho aqui com a gente. Tá aberto. Cofi Maria. Anny. E aí, Anny? Barril, Anny! E aí, moleque? Coisa boa! Gente! Caraca! Olha que linda! Minha fia, o que é isso? Se um dia eu fui pobre, eu já não me lembro. Sou rica! Barril. Perfeito, perfeito. Minha, qual é o quarto? Minha, quem vai ficar? Minha! Oi! A gente vai ver aqui. Gente! Tem quarto, minha. Olha as varandas, os quartos, tudo com varanda. Alguma não gosta da roça, meu irmão. Não, velho. E aí, Anny? Você não queria vir, Rai. Rai não queria vir. Peraí, o Rai não queria vir, gente. Não, não. O Rai, você não queria vir, mulher. Como é que você não veio para um negócio desse, mulher? Meu quarto é o Vila. Mas eu vim e eu estou aqui, presente, mano. Viu? O nosso tema esse ano é aventura. Isso mesmo. E eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para acompanhar cada detalhe do que aconteceu. Eu quero acordar aqui. Nunca apertei um botão para ir para a praia. E para voltar? E para voltar? E para voltar? Gostamos de partir do princípio, de servir os nossos colaboradores nesse momento incrível. Para mim é um prazer tê-los aqui nesse momento de desfrute, de poder retribuir todo o trabalho do ano inteiro. Olha só, gente. Aqui é um tiragostinho até a comida ficar pronta. E estamos rindo porque tem ovo, né? Mas acompanhe cada detalhe. Enquanto a gente espera a galera toda chegar, aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Chegaram! Espera aí, gente. Está apertado. Vai, Bete? Está apertado, Bete? Vai, Bete. Está ali do lado esquerdo, Fia. Rote botou no esparro, Fia. É mesmo, ela quer vir... Ela quer vir mechinha, mas o saco preto é de rua. Ela não tem medo, cara. Chegou. A favela chegou. A favela chegou. A favela chegou. Gente, os quartos lá em cima, viu? A gente entrou, 4 horas da manhã. Como é que ela viu quando você tava rocando? Não agora, eu não sei o que tá acontecendo não Eu tô... É a fazenda, minha filha É a fazenda 2022 É a fazenda, né? O próximo reality vai ser de férias Com os ex-funcionários Eita Você vai dar babado Vai ser de férias com os ex-funcionários A pessoa chegar a encontrar Quando chegar a ser recebido Tá cagando Essa é a Bete É, Bete Não, é porque ele gostou de Bete mesmo Agora você tá chamando, né, o menino Menina, eu nunca comprei ouro na praia Matheus ali, ó O velho da lancha tá pagando Não Pagando uma parcela Uma parcela Pagou metade, parceiro Metade de sete Uhul 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 Bora, Grace Uhul Agora você vai acompanhar a nossa aventura O tema desse ano Da confraternização da equipe Ana Teles Menina Olha o alagamento É A pai daqui tá tranquila Uhul Vamos lá, vamos lá Uhul 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 Tá ligado a minha mãe wtrê? Tá ligado a minha mãe? Uhul A minha legade mais tímido, e ele prometeu pra esposa que ia ficar bem tranquilo. Aí está ele. Nada longe, não. Minha coisa é pra lá. O quê? Sua o quê? Cuidado. Venha, venha. Não cai aí, não, na ponte. Esse foi o melhor pra fazer a sua minha vida. De lado, de lado. Ô, tá bonito, viu? Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê A saúde e paz Os anjos digam amém Parabéns, patoê Parabéns, patoê Devagarzinho, Rai Devagarzinho Vai devagarzinho Vai apertando devagarzinho Isso, isso Tira o dedo que ele para Vai gostar, viu? Ai, que bacana! Tchau, tchau.